Eu vou fazer uma prece agora e depois eu passo a palavra à Helda Evelina que vai fazer a palestra de hoje. Então vamos lá gente, vamos elevar o nosso pensamento, o nosso Mestre Jesus, abrir as nossas portas das nossas casas para que Ele entre neste momento em nossas casas, trazendo para todos nós harmonia, tranquilidade, paz, serenidade para o nosso ar. O gostoso de fazer essas lives é que a gente sente a presença no nosso lar dessas entidades queridas, dos nossos amigos espirituais, que com certeza estarão ao nosso lado também participando. E é por isso, Mestre Amigo, que nós te agradecemos por essa oportunidade. Sabemos que no momento nós não podemos nos encontrar pessoalmente, para dar esse abraço que eu me referi anteriormente. Mas nós temos essa oportunidade de abrir a nossa casa, para que esses amigos espirituais possam estar aqui conosco durante as atividades da noite. que a nossa amiga Helda Evelina possa ser inspirada pelos benfeitores espirituais, que possa transmitir para todos nós, Senhor, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança para todos nós. pedimos, Mestre Amigo, nessa oportunidade, que todos nós possamos vibrar em prol de todos aqueles nossos amigos, Mestre Amigo, que se encontram hoje hospitalizados por conta da Covid. São tantos os pedidos que às vezes chegam, que às vezes a gente não consegue registrar todos. mas que a gente pede aqui um especial para a nossa amiga Leonor, uma trabalhadora da casa e cansada. E a gente verifica que ela está cada vez mais melhorando. mas que ela possa, Senhor Jesus, receber essas vibrações dessa noite, essas vibrações de carinho de toda a equipe aqui do Irmão Estêvão. Não só ela, como eu falei anteriormente, todos aqueles nossos amigos possam desfrutar desse carinho dessa noite, Senhor. Então, mais uma vez, Mestre Amigo, nós te agradecemos por essa oportunidade, dizendo graças a Deus. Helda, por favor, a palavra é tua. 20 horas e 6 minutos. Você tem 30 minutos até 20 e 40, Helda. Tá ok. Tá beleza. Tá bom? Tá bom. Bom, boa noite a todos. Mas tem muita vontade. O tema de hoje está no Caminho à Verdade e Vida, missão 40. Tempo de Confiança. Está numa passagem, baseada numa passagem que está no Evangelista Lucas. Eu vou ler um trechozinho para poder a gente fazer umas reflexões em cima do tema. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança. Disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Emmanuel faz uma reflexão muito interessante e com abordagens que vão além do que a gente percebe no texto que está no Evangelho. e eu vou começar. Eu estou gostando muito das pessoas que vão pegando os textos do Emmanuel, então resolvi fazer um pouco isso hoje também para depois fazer reflexões. Eu vou pegar só o iniciozinho e alguns trechos de Emmanuel mais tarde. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrendo-se de Jesus em altos brados. atende-os o mestre, mas pergunta depois onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasos ao alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Eu vou começar um pouco de trás para frente. que é muito interessante a gente fazer algumas reflexões sobre o que nós entendemos por fé que é a parte básica desse texto porque é um tempo de confiança falamos em confiança mas a chamada de Jesus é onde está a vossa fé e o que a gente entende por fé normalmente de uma forma geral a gente vê algumas pessoas fazendo algumas observações reflexões que nós temos que ter fé para conseguir o que nós queremos é uma frase muito corriqueira a gente ouvir isso aí então a pessoa se recolhe em uma prece ou em meditação e pede pede algo um socorro uma orientação ou alguma ajuda e ela aguarda simplesmente a resposta ou a ajuda não obstante o texto mostra que os discípulos pediram e Jesus de imediato atendeu mas a gente não sabe o que mais ele disse depois que está ali e que Lucas colocou mas é muito interessante a gente fazer essa reflexão a gente imagina assim que se eu tenho muita fé então essa minha força espiritual de ter confiança ou ter essa certeza da minha fé eu vou ser atendida mas a gente se esquece de alguns detalhes que Emmanuel coloca no texto a maior parte de nós inclusive há uma forma uma expressão em cima disso dessa dessa forma de pensar que algumas pessoas chegam a falar assim aí eu não consegui porque minha fé é muito pequena ou porque eu não tenho fé suficiente é uma expressão muito corriqueira tanto no nosso meio que a gente já percebeu talvez não com essas palavras mas no meio seja católico protestante a gente ouve muito essa expressão se eu minha fé não é suficiente eu não vou conseguir ou melhor aí eu não consegui porque a minha fé não foi suficiente mas a gente precisa realmente fazer um estudo mais profundo sobre essa questão então será que fé é simplesmente confiar os problemas serão afastados não precisamos mais fazer mais nada simplesmente esperar e seguir em frente mas Emmanuel nos convoca a uma reflexão ao pensarmos assim que a fé se não é suficiente a gente não vai conseguir mas a gente tem que perceber que tudo isso é um tipo de exercício as nossas as situações que se apresentam para nós são exercícios a que nos convoca o mestre isso Emmanuel toca de uma certa forma quer dizer mas é bom sempre a gente se aprofundar um pouquinho nesse aspecto o que é esse exercício que a gente aqui no meu texto que eu coloquei que é um exercício que nos convoca o mestre esse texto depois vai ficar disponível lá no face lá no grupo como pdf como folheto como eu sempre faço fisicamente nós precisamos de perceber que todas as vezes em que ocorre alguma dificuldade para nós essa dificuldade que aparece é para nos alertar para nos acordar e sempre serão oportunidades para nós de evolução evolução espiritual nós temos que ficar atentos com a relação a isso então o que nós devemos perceber ou buscar dentro de nós quando acontece uma situação de impacto nas nossas vidas seja uma doença seja uma dificuldade outra alguns até vão chegar assim na questão eu quero um emprego então eu tenho fé eu vou pedir e coisas às vezes menores não estou desqualificando o emprego estou refletindo sobre a forma de conduzir essa questão emprego hoje em dia está muito importante a gente precisa de dar muito valor a ele que a situação está meio complicadinha mesmo então precisamos perceber como é que isso ocorre na nossa vida essas dificuldades que nos surgem e geralmente são nas dificuldades que nós pedimos socorro como na tempestade qual é o tipo de ação que nós devemos ter quando nos ocorre alguma dificuldade nós queremos pedir socorro mas ao mesmo tempo nós precisamos de refletir o que o mestre nos pede com relação aos ensinamentos que ele nos ofereceu nesse período em que esteve conosco e está conosco aqui através dos evangelistas uma das coisas busca do conhecimento oferecido pelas circunstâncias essas dificuldades que estão surgindo está me proporcionando algum conhecimento eu posso aprender o que com isso qual a oportunidade que essa dificuldade ou esses obstáculos que estão surgindo o que essas dificuldades podem me ensinar e me fortalecer na minha caminhada compreensão quanto aos meios que poderíamos utilizar para vencer obstáculos que surgem em nossa caminhada então nós temos a questão do conhecimento como coloquei e tem a questão da compreensão então eu identifico alguma coisa sei algo sobre isso mas eu preciso compreender sobre esse assunto compreender como é que eu lido com isso não é simplesmente eu ficar aguardando exige uma ação nossa exige uma atitude para que nós possamos conquistar ou a solução do problema ou amenizar o problema ou saber lidar com ele que às vezes é um problema que precisa de alguma forma permanecer por um tempo então essa é uma atitude que nós temos que ter buscar buscar o conhecimento o que que essa situação está me ensinando segundo compreender o que mesmo eu poderia utilizar para vencer os obstáculos que tipo de conhecimento que eu tenho além desse que eu estou adquirindo que vai me fortalecer vai me dar condições de vencer vai me dar condições de pelo menos amenizar uma outra situação mantermos-nos atentos às razões de tais fatos terem surgido que às vezes as dificuldades surgiram por algo que nós mesmos provocamos então a gente quer uma ação apoiada na nossa fé de que aquilo se desfaça se dissolva ou se pelo menos amenize mas é uma situação que nós mesmos criamos nós provocamos então é também um item importante para a gente analisar o que eu possa ter provocado ou por ação ou por não ação para que isso tenha acontecido então se eu compreender se eu buscar o conhecimento e se eu procurar compreender se houve uma ação minha que provocou eu já tenho uma grande chance de resolver ou a situação toda ou uma boa parte mantermos atentos as razões de tais fatos para podermos ter ações preventivas então se eu me conheço se eu conheço a situação se eu compreendi eu sei que eu fui um agente e se eu já tiver essa base do que está acontecendo eu posso me cuidar para que não ocorra mais então eu posso ter uma ação preventiva compreendendo esse processo nós poderemos sentir que podemos controlar a nossa situação e a partir do momento que eu posso controlar essa em termos de tentar uma solução e controlar para que não ocorram outras ou pelo menos se ocorrem serão menores serão menos desastrosas vamos dizer assim então eu passo a ter mais confiança porque eu passo a ter um certo controle do que me ocorre e confiança está muito perto da fé então a confiança é sustentada por alguns algumas bases por exemplo sabemos que temos condições de enfrentar as dificuldades então se depois de todo esse processo eu descobri que eu posso enfrentar de uma forma segura confiante sabendo o que aconteceu conhecendo o problema sabendo que eu posso prevenir para outras vezes então eu vou me sentir segura confiante eu posso vencer os obstáculos e seguirmos fortalecidos na autoconfiança que se baseia no autoconhecimento aí entra a história do autoconhecimento que é tão basilar na nossa doutrina então nós precisamos de nos conhecer então a partir do momento que a gente passa por esse processo de compreensão de uma análise mais profunda de tudo que está acontecendo e nós nos prepararmos preventivamente para outros isso nos dá muita segurança para seguirmos em frente e podemos enfrentar coisas com muito mais tranquilidade com muito mais firmeza vencer os obstáculos seguimos fortalecidos na autoconfiança que se baseia no autoconhecimento que eu já disse e um detalhe que é importante a certeza de que Deus só quer o nosso bem isso a doutrina nos fala a proposta é de sermos felizes e se nós somos infelizes em algum momento é porque nós descumprimos algumas leis isso está lá muito claro então a certeza de que Deus só quer o nosso bem já é uma firmeza já é um tema que para nós é muito importante nessa análise e tudo que ocorre é para o nosso desenvolvimento intelectual emocional e espiritual então nós precisamos ficar sempre muito atentos e ter muito cuidado ao nos sentirmos ah não não vai dar certo nossa esse problema está muito grande eu não vou dar conta nossa que tristeza eu vou me tornando doente fisicamente mentalmente e fisicamente não eu tenho que estar firmeza eu tenho que não eu tenho que enfrentar eu estou bem eu acredito em Deus eu estou seguindo uma doutrina ou uma religião não importa qual eu digo que eu acredito em Deus eu digo que eu tenho fé nele eu não posso esmorecer eu tenho que enfrentar e seguir em frente a dificuldade existe existe mas ela existe para que nós possamos desenvolver a nossa clareza a nossa firmeza de propósitos e demonstrar que estamos realmente apreendendo os ensinamentos do mestre ao orarmos nós deveríamos dirigir os nossos pensamentos para o ter forças para enfrentar o desconhecido a gente faz a prece estou generalizando evidentemente não estou dizendo que aqui nós fazemos isso mas é uma generalização do que ocorre normalmente as pessoas oram para conseguirem algo materialmente falando mesmo que não seja material em termos de valores materiais mas a gente quer solução imediata a gente quer que as coisas aconteçam como nós queremos e as coisas não funcionam assim porque não é para funcionar assim então nós precisamos de pedir forças e coragem para enfrentar sabedoria para enfrentar e resolver esse deveria ser o enganamento das nossas preces e temos mais clareza no que nós estamos fazendo aqui no planeta e qual é o nosso caminhar espiritualmente falando Emmanuel nos diz nesse texto que é a base do nosso estudo se há ensejo para trabalho e descanso plantio e colheita revelar-se há igualmente a confiança na hora adequada então tudo tem o seu propósito tudo tem o seu tempo nós precisamos estar sempre conscientes de que experiências irão nos exigir preparo em vários sentidos e a maneira como a vida estaria aferindo valores conquistados por nós é uma releitura do que Emmanuel colocou mais à frente desse texto que eu li então as dificuldades que aparecem seja de saúde seja financeira seja dificuldade para conquistar alguma coisa que nós queiramos ou outra qualquer são experiências que nos são colocadas para que nós tenhamos mais preparo para a nossa vida é a maneira como a vida com esse andar ou essa jornada nossa nos avalia como é que nós estamos conquistando valores efetivos para nós para que nós aprendamos a vencer obstáculos nós precisamos que aconteça algumas coisas como otimismo e estarmos preparados para essa força espiritual para seguir em frente e otimismo é decorrente de resultados positivos alcançados por nós então todas as vezes em que nós nos debruçamos a resolver algo e conquistamos às vezes não a solução total ampla mas parte dessa solução isso vai agregando uma confiança maior em nós mesmos se nós simplesmente ficarmos esperando as coisas não acontecerem nós vamos desistindo vamos perdendo até a confiança em Deus como às vezes a gente vê as pessoas se referirem a isso de uma forma geral estou generalizando certo então o otimismo é o resultado dos pontos das situações positivas que nós vamos conquistando o nosso caminhar as relações pessoais que formamos na nossa jornada são testadas em momentos difíceis Emmanuel coloca num determinado momento que são testes essas relações pessoais são testes também para nós ela se fortalece e se mantém como resultado de nossos esforços no administrar fatalmente eventuais desacertos então é importante que também a gente perceba isso quando nós buscamos relações entre afetivas entre nós nós precisamos de também doar um pouco da nossa paciência tolerância carinho para que se mantenha então todos deverão participar disso e essas relações que às vezes se tornam difíceis é porque falta alguma coisa de fraterno de tolerância nessa relação então nós precisamos como eu disse no início precisamos de compreender precisamos de aprender e observar como é que as coisas acontecem ou por que porque nós temos capacidade para isso nós temos capacidade intelectual para isso não é simplesmente deixar e ficar só orando para que aquela pessoa me compreenda melhor para que aquela pessoa me entenda será que nós estamos entendendo será que nós estamos compreendendo essa pessoa será que estamos sendo fraternos com ela o aprendizado efetivo dos ensinamentos do mestre decorre do exercitar e alcançar resultados positivos em situações adversas todas as vezes que nós como vou repetir para poder fortalecer esse pensamento todas as vezes que nós conquistarmos um resultado positivo numa busca de solução nós agregamos além do conhecimento também fortalece a nossa confiança fortalece a nossa força de seguir em frente e de busca de resultados por vezes poderemos nos sentir inseguros diante de problemas mais difíceis mas não podemos desistir de seguir em frente ou mesmo nos desestabilizarmos emocional espiritualmente precisamos confiar por termos exercitado os ensinamentos e estarmos seguros de conseguirmos fortalecendo essa confiança e fortalecendo esses conceitos esses passos que estamos sugerindo aqui Emmanuel nos coloca assim e outros obstáculos sobrevirão é importante esse item esse parágrafo é muito importante outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas é o exercício do aprendizado é o exercício do nosso fortalecimento do nosso determinação do nosso propósito de seguir em frente e alcançar um patamar melhor de aprendizado de confiança de consciência de compreensão e exercício dos ensinamentos do mestre para aprendermos uma lição precisamos repetir os exercícios aí é uma coisa muito prática então se no dia a dia eu quero aprender a fazer um determinado prato para alimentar etc se eu posso não dar certo da primeira vez aquele prato quando a pessoa começa a cozinhar o arroz geralmente a primeira vez ele fica a papa ou ele não cozinha direito mas se você exercitar e procurar mais informações um dia ele vai ficar bom e quanto mais a gente investe nisso mais rápido isso vai acontecer isso também é na vida com relação a qualquer coisa que nos ocorre tarefas na escola quantas vezes a gente tem que ficar repetindo escrevendo lendo não é quando a gente é pequeno faz tantas faz tantas linhas escrito tal assim até que a gente aprenda ou seja a caligrafia ou seja o conteúdo que está sendo proposto e fazer prova qual é a diferença entre aquilo que nós nos propomos no nosso dia a dia na nossa vida dessa lição que Deus está querendo proporcionar para nós qual é a diferença nenhuma essa dói mais às vezes essas dificuldades que enfrenta às vezes podem doer mais do que uma lição de ficar fazendo caligrafia etc mas o princípio é o mesmo se nós não exercitarmos não praticarmos não vamos aprender aí então sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas é muito importante esse parágrafo desse texto de Amara porque nos abre os olhos o que nós estamos fazendo seja nesse período de pandemia quantas pessoas reclamam ah, mas está difícil a gente tem que ficar trancado a gente tem que ficar em isolamento a gente pode correr risco a gente sei o que sim, mas é um exercício que nós temos de tolerância de paciência de resignação e de fortaleza de fortaleza a gente se sentir mais fortalecido para enfrentar então a gente pode até fazer uma conexão aí se esse exercício aqui da pandemia não está nisso aqui até que o discípulo aprenda a dominar-se vamos olhar a pandemia com esse olhar porque aí nós vamos ser mais tolerantes com a situação e buscar o que que isso pode estar me ensinando para que eu possa ser melhor quando ela passar mas ser mais tolerante e paciente durante a cada obstáculo que conseguimos retirar do nosso caminho mais fortalecido nos sentiremos então isso aí a gente já deu uma panorâmica antes mais capazes de seguir em frente e vencer novos desafios é um resumozinho daquilo que a gente já falou antes até que consigamos nos sentir seguros vitoriosos diante de eventuais desafios esse essa é a grande é um grande momento na nossa vida você passa por vários problemas você vai se fortalecendo e alguns desses problemas falam assim nossa mas foi tão fácil sair daquele momento né porque não é porque ele foi fácil na época ele foi difícil mas agora a gente passaria com mais tranquilidade porque nós estamos mais fortalecidos na nossa confiança na nossa fé e confiança em nós mesmos na nossa capacidade de reagir e vencer lembremos-nos sempre ao orarmos não só pedirmos não vamos só pedir né e às vezes a gente não só pede a gente agradece a gente faz assim agradece o senhor por tudo e aí começa a pedir pedir, pedir, pedir pedir né não é porque a pessoa está sendo egoísta ou não está pensando bem mas é uma rotina aí a sugestão que aí eu vou trazer para vocês lendo o parágrafo completo do que eu fiz aqui lembremos-nos sempre de ao orarmos não só pedirmos mesmo que seja com justas razões sejamos gratos a cada vitória alcançada o sentimento de gratidão promove em nós novas forças e confiança no prosseguir então a gratidão por tudo gratidão por estar mais um dia gratidão por não ter contraído o covid ou gratidão por ter contraído mas ter passado tranquilo até se tiver algum problema mais grave ter força e coragem para vencer porque se a gente se entrega o corpo sofre se a gente se fortalece se a gente se sente confiança sente confiança e sente capacidade de vencer o organismo reage favoravelmente isso é científico a gente não precisa ficar pensando que é algo mirabolante porque a cada vez que eu me deprimo uma parte do meu organismo também vai ficar assim ressentido vai ser fragilizado mas se eu digo eu vou conseguir eu posso não vencer a doença mas eu posso vencer o meu desânimo de seguir e seguir em frente com a doença porque a doença pode ser o meu caminho de aprendizado e evolução espiritual isso no espiritismo é muito claro e precisamos de pensar a respeito disso e tem isso muito claro em nossas vidas já tem comprovações científicas e aí se eu fico muito nervosa se eu fico agitada e fico ansiosa meu estômago sofre se eu não perdoo se eu tenho mágoa o meu fígado sofre cada órgão tem conexão a um sentimento a uma emoção negativa da nossa vida é científico hoje não tem o que questionar então por que que a gente se entrega não reagir vamos ter confiança na nossa capacidade de vencer vamos ter confiança e essa confiança é uma representação mais palpável vamos dizer assim da fé então a fé não é nós simplesmente acreditarmos que vamos conseguir algo pedindo a Deus porque Deus quer que nós cresçamos quer que nós sejamos felizes então ele quer não é que nós tenhamos algo mal em nossas vidas ele quer que nós tenhamos oportunidade de crescimento e evolução então é um ponto muito importante para nós e precisamos então refletir sobre isso eu queria terminar com um poemazinho mas enquanto eu gosto de escrever umas coisinhas eu achei bonitinho eu vou compartilhar com vocês espero que vocês gostem também onde está a vossa fé vermo-nos assustados diante de perturbações pode ser algo que impede nossos pensamentos e ações sentimos-nos inquietos pensamentos em desalinho buscamos refúgio em nós mesmos e não achamos alívio nesse ninho cremo-nos sem condições de mudar nossa jornada as tempestades provocam ilações a emoção desordenada no ímã das nossas mentes eis que nos desperta perceber a lembrança do mestre luz para nosso viver ele que acalma a tempestade com seu olhar e seu amor faz-se bonança com o seu poder afasta todo o temor ao amanhar nossos pensamentos ele nos conclama a confiar diante da nossa inquietação em um simples falar ao nosso coração onde está a vossa fé muita paz para todos que a gente possa seguir em frente mais confiantes até em nós mesmos acho que é parte daí porque a gente tendo confiança em nós mesmos a gente vai vencendo os obstáculos e vai conquistando novos caminhos mesmo que algumas vezes com dificuldades mas vamos olhar como aprendizado e como experiência muita paz caraca maravilha eu vi a Wanda batendo palma eu não sabia se era para a palestra toda ou se era só para o poema mas muito bacana gostei muito muito obrigado inclusive esse é o último que você frisou bem esse último parágrafo do Emmanuel que eu vou repetir aqui é lindo é belíssimo nos diz muito e outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se a educar-se e a vencer serenamente não é igual os discípulos não que se desesperaram não é? é vencer serenamente com as lições recebidas então faz a prece sim mágico pai amado gratidão 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 por esse momento de reflexões gratidão pela nossa existência no corpo físico com oportunidades maravilhosas de aprendizado de reflexões e exercícios desse aprendizado gratidão por estarmos atravessando essas dificuldades de forma serena tendo o apoio dos ensinamentos do mestre em nossas vidas gratidão por certo desses que estão aqui presentes de estarmos com o alimento estarmos com a casa para nos proteger com a família para nos dar carinho afeto gratidão por tudo nesse momento em especial pedimos que possamos nessa prece que todos nós possamos mentalizar o planeta possamos enviar energias salutares amorosas pensando também mais de perto nas famílias nas pessoas que estão passando tantas dificuldades algumas algumas sem o lar algumas sem o teto para a proteção muitas sem o alimento e sem condições de conquistar esse alimento para o corpo físico com tantas dificuldades de emprego e assim vai pedimos por eles e pedimos que possamos nesse momento ser instrumentos de irradiar essa energia salutar de luz e de amor para essas famílias que possam realmente acolher em seus lares a energia que estejamos emitindo amorosamente para cada um deles e que possamos vencer esses momentos com o aprendizado guardado em nós e possamos usar essa experiência como segurança e firmeza de propósito para as nossas vidas e que possamos compartilhar essa confiança e essa fé com esse olhar de confiança em nós mesmos e confiança em Deus que a paz esteja sempre em nossos corações que assim seja graças a Deus para as nossas vidas para as nossas vidas Obrigado.